Vovô, ama tanta senhora Aqui, ó, pra quando você tirar ali, ó, os bichos cheiros Dá um beijo de papo aí Pronto, já tô no marcado Tirei tanta senhora hoje aí Grava a recordação, mãe Tá, pode eu te derrubar Tá filmando Ele veio com o pau ainda na mão, coitado Mônica, agora aqui, vovô Mas nem a mora dá uma voltinha Olha aí, vovô Não xinga não, vovô, que isso é recordação A gente vai mostrar os nossos desventos E aí, brother Ai, homem gostoso O Patrick fica doido Ei, tá achando dinheiro Dá um sorriso, aí eu e meu avô Vai, linda Aqui é meu avô Aqui é o filmato, Fred Não vou passar pro DVD E eu Diga, minha amiga Rapaz, o céu tá escuro aqui Mas ainda não choveu não, viu É mesmo Tu acredita, Fátima, que eu peguei um negócio pra Pra comprar A fila do bom preço Tava fazendo curva Desisti Guardei lá atrás de uma fralda De uma sessão de fralda Escondi Pra não sumir Aí vou lá mais tarde Eu acho que vai fechar 5 horas hoje o comércio Se caso fechar Eu me viro na sexta-feira pra comprar Tu comprou já? É mesmo Foi a Umi, foi? Rapaz, a Umi deve ser M, viu Deve ser M ali Agora um M grande, né Ô, G Compre logo G É, compre logo G É, camisa social É, é maior mesmo Então você compra M Compre M Eu visto G Pra ele você compra M, é Eu vou fazer adaptação É Do tanque direto lá, ó Beirando aqui, jogar lá Pra ver se não vai dar certo Ah, então Tá começando a chover agora, Fátima Aqui Eu tô na roça aqui Eu tô na roça Eu tô na roça aqui Com o meu pai E o pessoal aqui Pode ver Não tem nada não, pai Pode instalar Valeu, Fátima Valeu, tchau, minha amiga Que por aí? É barco nada, né Hã? É barco nada, né Como assim? Paraná É, acho que não é disto É, tá aí, eu já Como aí, quem é? É hânio? Oi, dê, dê Alô Mane, que lê para? Oi Oi Vamos usar a minha bicicleta. Tá lá, Lino? Hã? Tá pensando que ela é calçada. Vovó! Bota o rapazinho para o meu lugar. Cadê minha querola? Ali, ó. Vem cá, tu tá trabalhando ali. Vovó, eu também quero. Ó, Lino, eu não preciso utilizar nada, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando ele me chama, vó, pode sair de lá de casa. Eu não vou me chamar, vó, vó. Tchau. Tem luz e vó, vó. Liga a luz e vó. Tem luz e vó, vó. Tem luz e vó, vó. Ele mora ali. Vó, vó. Não, não, não. Eu tô todo feio com esse cabelo. Tem luz e vó. 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 Estou filmando esse ovo Botar no DVD Opa, o coroa é bonito, viu? Na televisão O coroa é bonito, viu? Coroa é bonito das horas Eu não gosto não Tombe-se, me filma aqui, vai Direito, viu? Não trema muito, sabe senhora? Peraí, enche o dedo Vem, tu quer ensinar uma pessoa Que sobe Fica naquela cerola pra sair aquelas cerolas ali É, chuva muito Covê, covê agora aqui É, já tinha feira Covê toda semana Não, pra te ceder não, aqui não É, naquela cerola lá Hã? Albert Salles Esse aqui é meu avô O avô melhor do mundo Igual esse Eu nunca vi os cabelinho dele aqui Olha que Eugélica corta Black Power Esse aqui é meu primo Teco A gente chama ele de Albert Salles Essa é minha vó Essa é minha vó Comendo a cerola É linda Uma coroa dessa Não é todo mundo que acha não, viu? Tem 72 anos Com corpinho de 40 Olha como é linda Essa daqui é a menininha de mamãe A coisa A coisa mais linda do mundo que papai do céu E já inventou no mundo É Ela se chama mana Bora filmar, Ney Filma meu primo mais lindo do mundo Que homem igual a esse também Salva vovó que quando era novo Mais de um mês congelada Comenta Mais de um mês congelada E aí, parece? Sou bonito que nem meu avô Aí, ó Ai Termina aí Olha Me queimei Olha O antes e o depois É, velho Eu só peguei, velho Puxei aqui meu avô Tá o medo, tá o avô Olha E Teco só fica de boa É Esse aqui É Jorginho Ele vai se mudar de mim Vai morar em Bonfim Bomfim 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 Cadê tua mãe? Vai morar com o Jorge Vai ficar longe de mim Olha também das orelhas dele Olha Olha que tá Queimando chama Já derrubei uma casa Que tava no... Olha pra mim não te queimar também a descarga Aí, casa quente Só pra te queimar, ó Bruna só tá... Olha, arranca aqui as vermelhas Arranca a vermelha, né? Pra Bruna Queimando 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 É o que, Aba? Boa pra ele aquela amarelinha Queimando Queimando Corre Olha aí, fica muita hora Queimando Eu não chego não Olha aí Tá chovendo, tô com a câmera aqui Olha aí, Ney Então dá pra alguém Então deixa eu segurar Vai lá arrancar Aquela vermelhinha pra mim ali Vai Hum? Toma Calma, Ney Ó Ney, vai Vem aqui, ó Vem, vovô Vai lá arrancar, Ney Vai lá me disser Tá bom Você parece com vovô Tá bom Tá bom Tá bom Ei, Ney Voltece, Voltece Mocréa, sua Mocréa Não, teu pai lá, teu pai lá Diz aí, tá legal Fazer que nem o Rogério Né? O Rogério é... Vou botar uma menina Passando a foto dela aqui, vovô A bateria já tá indo, vovô Desliga ali pra tirar foto Nove minutos Não, mas... Quando apagar E que botar em foto Fica cheio de novo Pra foto Não é? Isso? Aqui, Ney Vovô, eu tô com foto Quem é esse aqui, vovô? Segura Quem é? Aqui é Priscilia agora Priscilia agora Priscilia aqui é ele Eu queria uma vermelhinha E esse aqui quem é? Quem é? Quem é esse aí? É o quê, meu tio? Vem, vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Isso é preto, meu Deus Vem cá Isso é meu Isso é meu, vovô Esse computador é meu Dá um somzinho, vai Marlene Marlene, nem vai ver se é renda Nesse é a renda Marlene Vai, peraí Vem olhar também Vá, vó? Vá, vó? Está bem, querendo, hein? Vá, vó, eu vou fazer um juco de alegre, pra ver. Tem DVD aqui? A senhora, a senhora, a vó acabou, tem pelo. Isso aqui é bom pra guardar meu braço, né? É, 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 é. É, acabou de ver, foi. Acabou essa ponte, não viu? É, 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 é. Falei, fermei, Gataela, tá o Max, tá o Kitti, tá o Michael, a Marielle, todo mundo aí, de certeza, esse prazer,aking, é. Um beijo pra você, pra todo mundo aí, e claro, um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal também. Feliz Natal também. Feliz Natal. Feliz Natal também. Feliz Natal também. O Pai quer ser filmado. Eu não me afirma. Esse fogão É exatamente o fogão